Vamos desvendar as esferas do dragão Esse é o maior mistério que jazou Vamos decifrar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar, é Dragon Ball Tentando conquistar o azul do céu Trazendo na mente um sonho de caçador E uma grande arma de...